Eu nunca vou esquecer o que vi naquele acampamento na serra. Era uma noite fria e escura, chovia, mas não havia vento. Nós éramos apenas um grupo de amigos, buscando um pouco de aventura na natureza e um fim de semana de diversão. Mas o que encontramos foi algo que jamais poderíamos imaginar. Tenho certeza que o que vi e ouvi foi real. O que vi? Não sei. Extraterrestre? Sobrenatural? O que sei é que até hoje me arrepio ao lembrar daquela noite. Eu e mais três amigos tínhamos o hábito de acampar na serra e descer as corredeiras de caiaque. Dessa vez não seria diferente. Estávamos acampados, já era noite, e estava começando a chover. Então decidi dormir no meu carro porque estava cansado e o pessoal ainda queria bagunçar até mais tarde. O cansaço era enorme. Eu estava com muito sono e isso não era normal, pois estava acostumado a descer as corredeiras. Mas aquele dia, como que prevendo que algo sinistro ia acontecer, meu corpo pesava e eu precisei deitar logo. Assim que me acomodei no carro, a minha mente se desligou e entrei em um sono profundo. Acordei com a chuva parando. Estava meio frio no carro e eu havia esquecido meu saco de dormir na barraca. Verifiquei em volta para ver se tinha alguém acordado e todos estavam dormindo profundamente. Eram três horas da manhã. Então decidi ir até lá no escuro com uma pequena lanterna. Para chegar à minha barraca, tive que passar por todas as outras, pois a minha era a última e estava a pelo menos três metros da barraca anterior. Entrei, cobri-me e me preparei para dormir as últimas horas de sono antes do nascer do sol. Não mais do que dez a quinze minutos depois, comecei a ouvir sussurros leves do lado de fora. Achei que meus amigos poderiam ter acordado e estavam conversando próximo à minha porta. Mas o que quer que fosse, não estavam falando nenhuma língua conhecida. Pelo que me lembro, eram indecifráveis. Não era um idioma que eu já tivesse ouvido. Assim que as vozes começaram, dois orbes apareceram juntos do lado de fora da barraca. Não tinham o mesmo brilho de uma lanterna. Eram mais fracos e ambos eram de duas cores diferentes que, até onde sei, não tinham uma cor realmente distinta. Apenas coloridas. Os sussurros do lado de fora da tenda começaram a discutir mais alto entre si, ou assim parecia. Mas ainda em um tom abafado. E à medida que eles ficavam mais altos, as luzes começaram a girar em torno da tenda, bem rápido. Atrás de mim, ao lado e na frente. Não no movimento que se poderia fazer com lanternas. E nesse momento percebi que não se ouviam passos. Meu coração martelava no peito enquanto eu lutava para controlar a respiração. Tudo estava silencioso, exceto pelas vozes estranhas e ininteligíveis. Eu estava paralisado pelo medo, tentando entender o que estava acontecendo lá fora. De repente, um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que as luzes não estavam apenas girando, mas se movendo em padrões complexos, como se estivessem tentando me comunicar algo. Minha mente estava confusa e meu corpo tenso, enquanto eu tentava desesperadamente decifrar o que estava acontecendo. Eu não entendia o que queriam comunicar. O ar, formavam desenhos no ar que eu podia ver pelo pano da barraca, mas não tinha ideia do que era. E então, sem aviso, elas se apagaram abruptamente, mergulhando tudo em completa escuridão. E... silêncio. Absoluto. Passado um tempo, uns quinze minutos talvez, tomei coragem e saí da barraca, vasculhando o entorno com minha lanterna. Não localizei nada estranho, nem uma pessoa. Meus amigos continuavam dormindo, e parecia que não tinham sido perturbados. Dei a volta em torno da minha barraca, procurando se tinha alguma coisa que explicasse o que vi, não achei nada, e já estava voltando dormir quando apontei a lanterna para a mata próxima. O que vi então me fez gelar de medo. Próximo à entrada da floresta havia um vulto estranho. Parecia a sombra de um homem, escura e distorcida. O impressionante é que, se fosse uma pessoa, ela teria cerca de três metros de altura. Ao apontar a lanterna na direção dele, o vulto pareceu me olhar por um momento. Os olhos brilhavam e eu não pude ver o rosto dele. E então ele se embrenhou na mata, deixando-me petrificado de medo. Sem coragem de segui-lo, corri de volta para o carro onde me acolhi até o amanhecer. Não consegui pregar os olhos, permanecendo encolhido até a claridade da manhã. Não vi mais nada, e no dia seguinte, ao sentar para tomar café com meus amigos, com receio de zombarias, fiquei quieto. Mas durante a conversa, eles comentaram que tinham tido sonhos muito estranhos, e um deles comentou ter ouvido vozes também do lado de fora da barraca dele e me perguntou se não seria eu andando e falando. Falei que não, e então contei minha história. Ele então falou que chegou a sair da barraca para ver quem estava conversando. Viu que eu dormia no carro e os outros estavam em suas tendas. Então ele pensou em dar uma volta para verificar, mas subitamente ficou com muito sono. Voltou para dentro e dormiu profundamente. O estranho é que os outros dois também sentiram um cansaço enorme. E nenhum deles ficou acordado até tarde. Todos sentiram uma necessidade imediata de deitar e dormir. Outro dos meus amigos, que era o mais cético de nós, disse que o cansaço nos faz ver coisas e sonhar bobagens. Mas os outros dois ficaram intrigados e curiosos. Então, os quatro resolveram entrar na mata e ver se havia rastros. Afinal, quando a tal criatura apareceu, já havia parado de chover e deveria haver alguma pegada. Vasculhamos a região próxima ao acampamento e não vimos nada, nem sinal de pegadas ou rastros. Seguimos mais à frente, nos embrenhando um pouco para dentro da mata. E para nossa surpresa, encontramos uma clareira pequena. E nela o mato estava todo amassado, como se algo pesado tivesse pousado ali. Remexemos o capim amassado em busca de algo debaixo dele. Algumas pontas pareciam levemente queimadas, mas fora isso não encontramos nada. Voltamos para o acampamento, recolhemos nossas coisas e fomos embora. Ao passar na casa de um morador local, que cedia a área para acamparmos, comentamos da criatura. E ele riu. Então disse que o povo da região comentava de um gigante que aparecia na mata e de luzes sussurrantes em forma de orbes, mas ele mesmo não tinha visto nada até hoje, e eu não sei porquê, mas não acreditei nele. Aquele foi nosso último acampamento juntos, e embora a vida tenha nos levado por caminhos distintos, nos encontramos ocasionalmente. Sempre que o fazemos, o incidente surge em nossas conversas. Chegamos a planejar retornar àquele lugar do acampamento, mas nunca colocamos em prática. Ainda penso no que vi e ouvi. Com o passar dos anos, as lembranças podem ter se misturado com a imaginação, tornando-se menos nítidas. No entanto, outro dia li sobre alguns meninos que relataram ter visto a mesma criatura naquela região. Então, talvez não tenha sido apenas minha imaginação, afinal. Tenho pensado muito sobre o que era a criatura e estudo sobre o assunto OVNI e extraterrestres. Se você também se interessa pelo assunto, vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado alguns livros que indico. E se você já viu algo assim, ou tem alguma história de avistamento para contar, comente aí. Até mais e fique bem! E se você já viu algo assim, ou tem alguma história de avistamento para contar, comente aí.